Estão abertas de 14 a 23 de Fevereiro de 2018 as inscrições para o ingresso na Academia Naval para Cidadãos Nacionais com idades compreendidas entre os 18 aos 21 anos. Os candidatos devem possuir como habilitações literárias 12ª classe de Ciências Exatas. Inscreva-se já no Distrito de Reclutamento e Mobilização da sua Província ou Município para licenciar-se em Ciências Militares Navais numa das seguintes especialidades Marinha, Engenheiros Navais, Ramo Mecânica.